E a tela também. Boa tarde, dia 7 de abril de 2017, na sede da Procuradoria Geral da República, presentes os membros do Ministério Público Eduardo Perela, Ronaldo Queiroz, Pedro Costa e Sérgio Bruno, compareceu o senhor Joé Zé Batista, companheiro do senhor advogado, doutor Francisco Assis e Silva, para prestar esclarecimentos. Bem, senhor Joé Zé, o senhor já contextualizou a vinda aqui do senhor, no termo de depoimento 1. Nesse termo de depoimento 2, nós gostaríamos que o senhor abordasse especificamente essas provas que o senhor nos apresentou, especificamente as recentes gravações que o senhor nos forneceu agora. E eu queria que o senhor fizesse isso de uma ordem cronológica e contextualizasse em que situação, em que contexto se dá essas gravações. Tá, Sérgio, boa tarde. Para começar, eu conheci o presidente Michel Temer, já tem 5, 6 anos. A primeira gravação, então, é com o presidente da República. O presidente Michel Temer, eu conheci há 5, 6 anos, atrás, ele já como vice-presidente. Quem me apresentou ele foi o ex-ministro Wagner Rossi, nomeado por ele. E eu, ao longo desses anos, 5 anos, eu mantive relacionamento direto com ele, nunca teve intermediário, sempre através de... Ele me ligava, me ligava para ele, ele me mandava mensagem, enfim. Eu fiz várias visitas a ele, seja no escritório dele da Pan-Americana, seja lá no Jaburu, ou lá no outro escritório de democracia que ele tem em São Paulo. Até o dia, quando ele virou presidente da República, Daí para frente, o então ministro Geddel, que eu já conheço de longa data, me procurou e me disse que mantivesse o contato, que a continuidade do contato com o presidente se daria através dele, pelos motivos óbvios da agenda do presidente Michel passar a outra condição agora. Assim, a gente se relacionou ali com o... Através do Geddel, eu... As minhas demandas, as questões que eu necessitava em relação ao governo, foi passada através do Geddel, até que o ministro Geddel caiu. Caiu e eu fiquei ali sem interlocução. Eu ainda falei algumas vezes com o ministro Geddel até ele ser investigado. Quando ele passou a ser investigado, aí eu, como investigado também, eu não pude mais falar com o Geddel, pela proibição da justiça. Foi onde eu procurei o Rodrigo Rocha Louro, perguntando para ele, quer dizer que eu queria tomar um café com ele, para discutir, que eu queria trocar ideia com o Rodrigo. que eu precisava falar... Só fala para a gente, quem que é o Rodrigo Rocha Louro? Ele é culpado o cargo do governo? O Rodrigo, ele é um suplente do deputado, ele é suplente do ministro da justiça, ao Serralho, né? Quando ele assumiu o ministério, o Rodrigo passa então a ser deputado. Isso recentemente agora? Agora, recentemente. Mas quando eu liguei para ele, ele ainda estava no palácio. Ele era para o cargo do deputado? Eu não sei oficialmente, ele é assessor da presidência. Assessor do Michel? É, assessor da presidência. Eu liguei para o Rodrigo, falei, Rodrigo, eu precisava falar com o presidente Michel. Aí, isso era um sábado, aí passou um pouco mais tarde, ou no dia seguinte o Rodrigo me ligou, até me comentou que o Michel teria me ligado, eu olhei no meu celular, tinha realmente uma ligação de Brasília, 061, umas 5, 6 horas da tarde, eu não conferi se essa ligação era dele, mas eu imaginei que sim. Mas no domingo, o Rodrigo me sugeriu que a gente tomasse um café no lobby de um hotel, na segunda-feira, eu, na realidade, eu não conheço, não tinha intimidade nenhuma com o Rodrigo. Eu me encontrei com o Rodrigo, mas eu sempre soube que ele assessor, enfim... Isso é um programa do hotel? Ano Fasano, aqui no centro de São Paulo. Ano Fasano, no lobby, encontrei no meio-dia, até se atrasou um pouquinho, chegou no meio-dia em 15, e ali eu não tinha intimidade com o Rodrigo e não sabia o que eu poderia conversar com ele, o que eu não poderia, o que eu pedi ao Rodrigo, eu falei, Rodrigo, eu repeti essa história, pedi a ele que, olha, eu precisava falar com o presidente Michel para continuar, dar continuidade à minha agenda aqui, das questões que a gente sempre tratou lá atrás, ele imediatamente já me disse que poderia ser no dia seguinte, terça-feira à noite, lá no Jaburu, e realmente aconteceu. Ele falou, pode se preparar, que você encontra com ele, terça-feira à noite, lá no Jaburu, e tal, eu organizo a forma de você entrar lá, de forma discreta. E, nesse dia do almoço, o Rodrigo tentou conversar comigo, explorar o que seria, mas, como eu não conhecia o Rodrigo, não tinha intimidade nenhuma de conversar nada com ele, eu me ative a esperar, então, ir lá no dia seguinte, falar com o presidente Michel. Na realidade, o Sérgio, a gente vem, esse negócio das gravações, a gente vem fazendo alguns registros, entendeu, de reuniões e de coisas aí, e essa foi uma delas, que eu, particularmente, registrei em áudio, porque eu achei que seria importante, enfim, estar registrado naquela reunião. O senhor, que dia que foi essa reunião do Palácio? Então, eu falei o telefone, no sábado, dia 4 de março, dia 6, que era a segunda-feira, eu estive lá no Fasano com o Rodrigo, dia 7 à noite, no Jaburô, 10 horas da noite, no Jaburô com o presidente Michel. Aí, depois do presidente Michel me autorizar que a pessoa seria o Rodrigo, eu tive mais dois encontros com o Rodrigo, na semana seguinte, um dia 13 e um dia 16. Essa primeira reunião no Palácio, o senhor conversou em linhas gerais, o que aconteceu? Então, em linhas gerais, eu até levei uma agenda, eu fui lá no intuito de saber, basicamente, o seguinte, primeiro, voltando um pouco atrás, tem o problema do Eduardo Cunha e do Lúcio Funaro, que o Lúcio Funaro é o operador financeiro do Eduardo, do esquema PMDB da Câmara. O esquema PMDB da Câmara é composto pelo presidente Michel, Eduardo, enfim, alguns outros membros. Eu fui lá dizer que, olha, o Eduardo está preso, o Lúcio está preso, e eu estou, a gente paga lá uma mensalidade para o Lúcio, até hoje. Paga apenas para o Lúcio ou paga também para o Eduardo? Não, para o Lúcio é uma mensalidade, para o Eduardo foi um montante, depois que ele foi preso, a gente pagou 5 milhões de um saldo de dívida que ele tinha créditos, supostos créditos, ilícitos lá de propina, que tinha ficado um saldo anterior. Isso é relacionado àquele esquema do FIFDT? Não, era 20 milhões que era relacionado à renovação do incentivo da desoneração tributária do setor de frango, que na época o Eduardo Cunha tramitou essa prorrogação e pediu lá 20 milhões para que isso acontecesse. Enfim, na realidade eu achava que era 15, depois ele disse que era 20, então por isso ficou esse saldo de mais 5. E aí eu fui lá falar com o presidente exatamente isso, que tinha acabado o saldo do Eduardo, que eu tinha pago tudo, estava tudo em dia, mas tinha acabado. Por outro lado, que eu seguia pagando o Lúcio, 400 mil reais por mês, e eu queria informar isso a ele e saber a opinião dele. Foi onde, de pronto, ele me disse que era importante continuar isso. o FFGTS, a propina paga anterior, já tinha sido acertado? Já tinha, isso é uma planilha, isso é uma planilha antiga que chegou a valores. eles desistiram, eles não desistiram, foram pagos, foram pagos. Sim, sim. os valores mensais que o senhor pagava, paga, e continuou pagando ao Lúcio. E o valor que pagou ao Michel, é, é para que? Para garantir o silêncio deles, qual é a razão deles? Então, agora, ultimamente, esse é que estava sendo o problema, é para garantir o silêncio deles, para mantê-los calmos, para manter o Lúcio calmo lá na penitenciária e o Eduardo também, né? O calmo é o quê? É para não, eles não revelarem algum fato? É, calmo, eu não sei como ficar calmo na cadeia, né? Mas, é, para ficar em silêncio e não se revelarem, né? Enfim, e... Houve algum temor de que eles fez colaboração premiada, que eles... Olha, eu sempre, olha, eu sempre, eu sempre, é, recebi sinais claros de que era importante mantê-los financeiramente, a família e tal, resolvidos, né? Esses sinais, é, vieram de onde? Começou, inicial, porque assim que ele foi preso, foi muito perto de, o presidente Michel já tinha assumido, né? Foi inicialmente através do Geddel, e aí, quando o Geddel foi investigado, não podia conversar mais com ele, eu fui lá falar com o presidente. E quando o senhor falou que estava, é, é, cuidando, eu não lembro a expressão que o senhor usou, cuidando, do Lúcio e do, e do Eduardo, é, o que que o presidente falou? Eu ouvi do presidente, claramente, ele dizendo que era importante manter isso, eu, enfim, a primeira missão minha lá era essa, era ir lá saber dele se, se o compromisso ainda era necessário, né? Ele me disse de pronto, tanto em relação a Eduardo, quanto ao senhor conhece, ele sabe quem é o Lúcio. Sim, quando eu falei Lúcio, ele achou que era o Lúcio irmão do Geddel, e eu ainda disse, não, presidente, não é o Lúcio Vieira Lima, é o Lúcio Funaro. Ah, tá, entendi. Foi onde ele disse, não. Ele fez algum comentário em relação ao Eduardo Cunha, a essa postura do Eduardo Cunha de... Ele fez um comentário, que é aquele questionário, que o Eduardo fica fustigando ele e tal, eu entendi aquilo como um reforço à necessidade de eu manter, vamos dizer, financeiramente, né? Vamos dizer, porque o que eu entendo é que existe ali um grupo, onde parte do grupo está preso, parte está no poder, não. E o Eduardo, o presidente comenta alguma coisa, se o Eduardo pretende que seja ajudado por alguém, que faça alguma coisa por ele? Ele me fez um comentário curioso, que ele disse, Eduardo, quer que eu ajude ele no Supremo? Poxa, eu posso ajudar com um dois, com um onze não dá. Eu também fiquei calado, eu ouvi ele, não sei como o presidente poderia ajudá-lo. isso foi, essa gravação, depois dessa, mais uma coisa sobre essa. Nessa reunião, o senhor disse que tinha uma agenda, interesse. Então, a primeira coisa foi saber, foi falar com ele, que eu estava mantendo financeiramente os dois, e o quanto isso deveria continuar e tal, ele me confirmou, que seria importante. Aí eu passei para a segunda fase, para a segunda parte da minha reunião, que foi perguntar a ele, quem seria o interlocutor, dado que o Geddel tinha caído. Ele me disse que era o Rodrigo Rocha Louros, e eu ainda falei para ele, ainda perguntei para ele, falei, o presidente, mas todos os assuntos, que a gente conversa assuntos, tem assuntos íntimos, ele me disse com a palavra, o Rodrigo é da minha mais estrita confiança. Aí, depois dessa palavra, ele disse, tá bom, então, da agora para frente, não lhe incomodo mais, sigo falando com o Rodrigo. E aí eu passei para a próxima parte, que já foi, já foi adiantando um pouco a ele, o que seria os assuntos que a gente teria, que eu teria ali naquele momento, para tratar com o Rodrigo, né? Foi onde eu comecei a perguntar, o que é assuntos relativo à Cade, relativo à CVM, comentei sobre o problema do BNDES, que tinha vetado uma operação nossa, e ele, ele, eu tive informações de que ele intercedeu, pessoalmente a favor, tentando nos ajudar, e depois ele me confirmou pessoalmente, que olha, eu falei pessoalmente com a presidenta do BNDES, mas, ele me descreveu, eu não sei se, ele me disse que teve no Rio de Janeiro, falando com o presidente e tal, mas que no final não deu certo, no BNDES vetou, a operação. E, o senhor comentou, então, isso é um tema do BNDES, CVM e Cade era o que especificamente? Então, Cade, porque Cade, a gente tem vários, vários assuntos do Cade, que, a gente submete a apreciação do Cade, o Cade são, acho que seis conselheiros, né, e o presidente do Cade está em aberto, eu fui lá exatamente dizer, da importância de ter um presidente, alinhado com o governo, alinhado com os interesses do governo, principalmente alinhado com o interesse dele, ele naquela hora me disse que, não, eu tenho uma pessoa lá que, dá para ter conversa franca e tal, eu entendi, conversa franca como, que vai obedecer aos interesses, né, do presidente. E CVM? CVM também, eu fui falar que iria estar trocando o presidente também, que seria importante ter uma pessoa, alinhada com o governo, alinhada com os interesses dele, para que a gente pudesse, quando necessário, fazer as reivindicações, né. O senhor lembra de mais algum ponto que tinha nessa sua agenda de... O senhor lembra de mais receita? Então, basicamente foi isso, é... Eu tratei, eu tratei, eu perguntei para ele sobre receita federal, eu perguntei para ele sobre receita federal, eu perguntei também sobre o... o ministro da Fazenda Henrique Meirelles, que trabalhou conosco, é... quatro anos, e... e o Henrique, eu já tinha tido oportunidade de fazer algumas reivindicações ao Henrique, só que... é... na realidade o Henrique nunca me atendeu em nenhuma reivindicação, eu fui lá avisar a ele que o Henrique não me atendia em nada, e aí eu fui lá tentar perguntar para ele como poderia ser... é... como poderia ser eu fazer saber... eu fazer o Henrique saber que isso era de interesse dele, porque senão... No final... Dele quem? Dele, Michel... É, dele fizeram a república, dele, Michel, porque eu falo com o Henrique e as coisas não acontecem, aí eu disse, olha, presidente, é... nós vamos combinar algum jeito, que eu peço as coisas para o Henrique e de alguma forma o senhor fique sabendo, o senhor vai lá e mande ele fazer, ou... e assim se deu um pouco a conversa em torno disso, e assim ficou combinado, ele falou, pode falar com o Henrique e você me avisa o assunto, ou até mesmo... é... qualquer assunto que o Henrique vier falar comigo sobre você, de interesse seu, já pode avisar para ele que tem o meu apoio. Enfim, eu fui alinhar essa parte aí desse relacionamento que não estava andando, eu fui avisar a ele que esse negócio não estava andando e como poderia andar. E basicamente, acho que encerrei minha conversa com ele combinando como poderiam ser as próximas... como poderiam ser as próximas visitas, que tinham funcionado super bem ali, que eu entrei dando o nome do Rodrigo, né, eu nem dei meu nome, ele até me perguntou se deu o seu nome, eu falei, não, não dei, passei. à noite, só abri o ouvido, falei que era Rodrigo, entrei, parei direto na garagem e ele me atendeu ali no porão mesmo ali no Palácio do Jaburu, combinei isso com ele, enfim, e basicamente foi isso. E podemos passar para o segundo dia? Ah, o segundo dia, o segundo evento. O segundo evento foi o que? Um encontro com o Rodrigo? É, enfim, dado isso, que aí o senhor falou que ele avalizou o Rodrigo... Isso, ele avalizou e disse que o Rodrigo era a pessoa da mais estrita confiança dele, eu falei, então tá bom, então eu vou seguir os meus assuntos com ele e assim que eu achar necessário e importante, eu volto aqui a falar contigo. Esse, eu registrei essa, eu gravei essa, essa minha reunião, assim como, enfim, gravando o Rodrigo, as outras, e na realidade, nós, eu, quando gravei lá, eu não imaginava estar usando isso, para provar amanhã o que, mas se é necessário, nós vamos... e quanto essa segunda... Então, aí foi, terça-feira eu estive com o Michel, com o Prisselo Michel, aí eu fui, passou a semana, eu me encontrei com o Rodrigo, dia 13, na segunda-feira, na minha casa, 3 horas da tarde. a sua casa localizada em... é no Jardim Europa, em São Paulo, São Paulo, isso, ele foi elencado, 3 horas da tarde, e eu comecei as tratativas com o Rodrigo, eu disse, Rodrigo, já que o Prisselo me perguntou, como foi a reunião, eu disse, foi muito boa, tratei, estou mandatado aqui, a falar contigo, você é a pessoa da mais estrita, a confiança, do Prisselo Michel, então vamos seguir, eu peguei a lista de assuntos, que era o CAD, CVM, por aí vai, Receita Federal, expliquei, fiz um apanhado geral de como, quais eram as demandas, e o mais iminente ali, era a questão do CAD, que tinha uma reunião, logo em seguida, e tal, eu falei, Rodrigo, vamos focar na questão do CAD, a gente resolve o CAD, depois a gente vai para as outras demandas, só uma pergunta, isso foi dia 15, dia 13, na segunda-feira, essa é a que está apresentada, essa é a que está em casa, aqui não trouxe, não, não, aqui não trouxe, essa é na casa, lá em casa, dia 13, foi onde eu comecei, as tratativas iniciais, já é mais macro, e fiquei combinado, de dia 16, ir na casa dele, já com as questões, mais específicas, detalhadas, então deixa eu entender, a conversa com o presidente, foi dia? 7 à noite, terça-feira, 7 de março, a primeira conversa com o Rodrigo, foi segunda, 6, eu tive na segunda, na terça-feira à noite, com o presidente Michel, 7, aí eu tive na outra segunda, o Rodrigo teve lá em casa, 13, 13, aí eu tive na casa do Rodrigo, dia 16, quinta, isso, aí quinta eu tive lá, com aqueles mesmos assuntos, mais detalhados, eu levei dois casos específicos, que era o caso da, do CAD, e o caso da Receita Federal, onde a questão do CAD, basicamente, o que a gente está reclamando, no CAD, contra a Petrobras, que a Petrobras, exerce um, na nossa visão, um monopólio do gás boliviano, e nós temos uma terra elétrica, que vive do gás boliviano, a Petrobras, tem um contrato, onde ela tem a preferência total, de todo o gás, e ela compra todo o gás, e eu fico sem o gás, para rodar, para funcionar a térmica, uma térmica grande, de 480 megabás, em Cuiabá, o senhor explicou isso, para o Rodrigo, o que ele fez? Ele, ele entendeu perfeitamente, ele fez várias perguntas, ele se interessou, ele foi bem diligente, entendeu perfeitamente, e depois, de, quando estava claro, para ele, o que era a situação, ele ligou, para a secretária dele, pediu para conectar, com alguém do CAD, que eu não conhecia, ele até botou em viva voz, para me ouvir, e ele falou com, acho que é Gilvando, Gilvando, uma coisa assim, falou do caso, explicou e tal, e explicou que, seria importante, olhar, com carinho, a questão, explicou como, ia ser as reuniões, e tal, e, assim, para mim, ficou claro ali, que a coisa ia andar, né, aí, quando ele desligou, ele me falou, ele entendeu, ele entendeu a ligação. essa decisão do CAD, poderia representar um benefício econômico? Então, eu expliquei, eu expliquei a relevância dessa decisão, a relevância dessa decisão, é entre a planta não funcionar, ficar parada, ou seja, não gerar nenhum resultado, ou gerar, só, a planta, só para ficar clara, a planta é a, não, é a usina, é uma usina, é uma usina termoelétrica, termoelétrica, é a termoelétrica de Cuiabá, ela entra e fica parada, ou funcionando, ela pode, eu expliquei isso para ele, pode ganhar um milhão, dois milhões, ou até três milhões, milhões por dia, né, eu estava falando ali, para ele entender a relevância do, do assunto, né, ele entendeu, eu expliquei que tinha, tem duas situações, tem uma que é vender no curto prazo, que é spot, energia spot, que é no PLD do dia, e tem outra que é, que é a intenção até, que é fazer um contrato de longo prazo de venda, e um contrato de longo prazo de compra de gás, só que, enfim, infelizmente, as coisas ultimamente, ou faz ao paro de tempo, não funciona se você não entrar em acordo com o político, e acertar a propina, e acertar o preço para as coisas andarem, mesmo coisas, do nosso dia a dia, porque, nosso tema termelétrico é nosso, o gasoduto é nosso, tudo que eu queria na minha vida, era que a Petrobras não existisse na minha vida, eu falo sempre para a Petrobras, Petrobras, se você não existisse na minha vida, eu estava bom, porque eu não preciso da Petrobras, não preciso do governo brasileiro, não preciso de nada, eu só preciso que você não compre todo o gás, e deixo, nós temos acordo de compra de gás com a Boliviana, só que o Boliviano, a Petrobras puxa tudo, a gente fica sem, aí eu estou falando a estimativa que pode gerar, aí eu expliquei, para o Rodrigo, exatamente, 1 milhão, 2 milhão, 3 milhão, no intuito, porque é o seguinte, a planilha do Eduardo acabou, a planilha do Lúcio acabou o dinheiro, no intuito de que nós temos que viabilizar, para mantê-los, lá, para manter a família do Eduardo, a família do Lúcio, tem que, tem que fazer mais negócio, tem que prometer mais propina, tem que reservar mais, e dentro desse contexto, eu estava dizendo o potencial que daria, que no curto prazo, aí eu falei para ele que podia pagar 5%, com o qual ele concordou, eu expliquei que a gente abriria uma planilha, e a medida do necessário, a gente iria ali, 5% do, do lucro, do lucro da termoelétrica, se desse certo, se desse certo, o CAD, dá a decisão favorável a nós, para que a Petrobras, fornecesse o gás para nós, porque, a Petrobras compra tudo, e aí fica, ela fica monopolizada, a gente precisa do gás, a gente não consegue comprar o gás, e aí ela não vende o gás, ou quando vende, vende a um preço exorbitante, de forma que a gente nunca consegue ganhar nada, quando a energia sobe de preço, ele sobe o preço do gás, quando cai de preço, ela cai o preço do gás, então a gente fica, 100% refei da Petrobras, quando o senhor falou de 5%, qual foi a reação, do Rodrigo? Não, ele disse, está bom, mas ele entendeu, o que o senhor está falando, é 5% do lucro, é sim, perfeita a pina, lógico, e aí depois disso, o que o senhor falou disso? Não, logo em seguida, nós falando do longo prazo, eu expliquei para ele, o potencial, que daria isso, que essa planta, se, fizer um contrato, essa planta, foi um investimento, de um bilhão de dólares, são 700 quilômetros, de gasoduto próprio, quem investiu isso, foram os investidores americanos, que se cansaram, da confusão brasileira, e não estavam dispostos, a pagar propina, para os políticos, então ficou com a planta, hora fechada, hora tiveram que arrendar, para a Petrobras, a preço de banana, aí eu estava explicando, para ele o seguinte, Rodrigo, de longo prazo, ele precisa vender a energia, com 25 anos, e comprar o gás, com 25 anos, isso, tem potencial, de dar um lucro, de 7 bilhões, 7, 8 bilhões, que é 480 mega, durante 24 horas, 25 anos, se o lucro, for 100 reais, por megawatt, trazido isso, ao valor presente, é como, um resultado de 3, 4 bilhões, 3 bilhões e meio, eu estava explicando, para ele isso, que esse seria, o grande negócio, da terra elétrica, indicando claramente, que eles poderiam, ganhar bastante dinheiro, ali com esse deal, com esse negócio. E aí? Então, se o trator da agenda do CAD, deixa eu te explicar, trator da agenda, dos outros bancos também? Então, terminou o negócio do CAD, eu fui falar do outro assunto, que eu levei especificamente, para ele, que também é outro problema, que, é o que os políticos, mais souberam fazer, ultimamente, é arrumar dificuldade, para vender facilidade, né? É, que tem um outro problema, é que os créditos fiscais, gerados, na instância federal, de PIS e COFINS, porque como nós somos, um grande exportador, a gente tem um acúmulo muito alto, de crédito de PIS e COFINS, a gente usa esses créditos, para pagar, as dívidas do INSS, só que isso, hoje, é tudo via liminar, via liminar, na justiça, aí a gente, eu estava falando para ele, da importância, de legalizar isso, de fazer algum, algum, eu não sei, alguma lei, algum, algum ato normativo, para poder regulamentar isso, inclusive, explicando, por isso que eu digo, é criar dificuldade, para vender facilidade, porque é o seguinte, eu estava explicando para ele, que, se você não paga o INSS, está devendo o INSS, mas você tiver uma restituição em dinheiro, o INSS vai lá, e pega o teu dinheiro para pagar, o inverso não é verdadeiro, se você tiver, o crédito, e quiser pagar o INSS, aí ele não aceita, enfim, é uma questão mais, uma tecnicalidade, e ele me disse, que teria plena condição, de resolver, como sempre, tanto ele, quanto o presidente Michel, eles sempre se articularam, muito bem, nas soluções, das questões, quanto o Eduardo Cunha, também era muito árbitro, a solução seria, ele deu uma sugestão, eu não entendo muito bem, de legislação, mas ele me falou, algumas ações, que ele poderia tomar, que ele tinha gente lá, que ele poderia vir, já conhecia esse assunto, esse tema, ele já conhecia, ele sabia desse assunto, ele até me comentou, que esse assunto, já estava na câmara, já tinha na câmara, um assunto relativo a isso, mas tinha outras pessoas, planteando, esse assunto, então eu não me recordo. O senhor não tratou da CVM? Então, da CVM, eu perguntei para ele, da CVM, eu não tinha, nem tenho, nada específico, hoje lá, eu expliquei isso para ele, mas eu falei para ele, exatamente, da necessidade, de ter um presidente, alinhado com os interesses, do PMDB da câmara, do presidente, enfim, ele falou que, ele na hora pegou o telefone, ligou para o secretário, esqueci o nome, acho que é o segundo ali, do Ministério da Fazenda, e aí, botou no Viva Voz também, falou, explorou, o secretário disse que já estava, já tinha nomeado, já tinha escolhido o nome da pessoa, e que seria nomeado logo em breve. Eu percebi que o Rodrigo, não conseguiu avançar muito mais, com esse secretário, acho que ele não tinha, mesmo intimidade, com esse secretário, do que demonstrou com o outro do Cádio, então ali, ele ficou mais contido, aí ele desligou, ainda disse, ah, eu não quis perguntar, quem era o nome do secretário, não revelou o nome. Não, não, e aí ele também não teve, acho que não teve coragem, de perguntar quem era o nome, ou tal. Ele pode ligar assim, no Viva Voz, e colocar para você ouvir? Olha, eu fiquei surpreso, viu? O senhor interpreta isso como? Queria mostrar que estava... Eu, eu, como eu não conhecia ele, né? Eu, o que eu entendi, é que ele estava querendo me mostrar, que, que ele era muito bom, articulador do, né, que ele era, porque eu não conhecia ele, eu tratava com o Eduardo, antigamente, tratava, né, depois do Eduardo, aí eu... Eduardo Cunha, Eduardo Cunha, o que eu entendi, é que ele queria mostrar o quão proativo ele era, né, o quão eficiente, talvez. PGFN, o senhor tratou o tema do problema? Então, não, quando a gente fala da receita, é PGFN, é, 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 é Procuradoria Geral, Fazenda Nacional, e toda essa história que eu te contei é da PGFN, quando a gente fala receita, é PGFN. Entendo. Ele comentou também, você está me falando aí, um negócio que eu não tinha lembrado, ele comentou também, que eles estavam vendo pra trocar o, o secretário da Receita, o, 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 Eu voltei a falar com ele, com o Rodrigo, que o Lúcio tinha até ficado nervoso essa semana e tal. Eu falei, pô, mas nervoso por quê? Eu falei, não, porque atrasamos o pagamento para pagar e tal. Eu falei, ah, mas não tem porquê. Enfim, eu expliquei para ele, mas já está tudo calmo, tudo tranquilo. E ele me perguntou do Eduardo, eu disse, não, o Eduardo está lá, está calmo, enfim, não tem notícia dele, está tudo bem. Enfim, aí eu, terminou o meu encontro. Mas isso foi no mesmo contexto, então havia, ele também havia essa preocupação de deixar calmo o Eduardo, o Lúcio. Ele perguntou alguma coisa, como é que ele se fala? O Rodrigo em si nunca me falou diretamente, até porque eu não sei se o Rodrigo sabe o quão importante é manter a... Eu, eu não, eu, foi o primeiro encontro que eu tive com o Rodrigo e eu tive com o Michel, quando, quando era mais o Geddel e o Michel, era, era bastante consolidada a ideia de que todo mundo sabia o que estava acontecendo. O Rodrigo, eu conheci ele, eu, foi uma, duas conversas, né, eu, eu tive com ele três vezes. Enfim, porque eu não, eu não me relaciono com o Rodrigo, então, 100% do meu negócio é com o Presidente do Michel. Ok, o terceiro evento. Mais alguma coisa, não é isso? Mais alguma coisa, eu fiquei com a dúvida, que quando eu já posso escrever, esses 5%, o senhor falou também no contexto da planilha, do uso e do formato. Então, esses 5%, o presidente do trabalho, ele abriu, ele abriu, ele abriu nova, isso, abriu nova planilha com novo crédito para, enfim, porque o dinheiro estava acabando, né, eu liquidei tudo para o Eduardo e o do Lu só estava pagando 400 mil lá. Só para ver se a gente entendeu, assim, esses esquemas geravam créditos, por isso, por isso. Então, aí você via, você ia honrando, mais ou menos com uma conta corrente, quando essa conta zerava, precisava de um novo... Às vezes ficava negativo, às vezes ficava negativo, porque eles continuavam pedindo, não paravam de pedir dinheiro, às vezes ficava negativo, aí eles ficavam loucos lá atrás que precisavam fazer alguma outra coisa errada para poder gerar outro crédito e... Bem, a forma de pagamento, depois a gente vai detalhar no momento oportuno do anexo, né, e montante, especificamente... Mas não pode? Não. O senhor, vamos passar para a próxima referência? Vamos passar para a próxima referência. Tá. Só para deixar claro, estou tomando nota aqui de algumas coisas, exemplo, o primeiro foi dia 7, a primeira... O que é? Um calendário? 7 de março. O primeiro encontro com o Rodrigo, não, o primeiro encontro com o Rodrigo foi dia 6, no FASAN. O Rodrigo foi dia 6 e nós não temos áudio disso. Eu tenho, é só que eu não te dei, né, não terminou. É, porque eu tinha esquecido desse... Se não, não, você gravou, mas não entrou. 6 de março ou segunda-feira? Isso. Depois, o segundo, o segundo... Foi no dia seguinte, dia 7, com o presidente. Aí depois, dia 13, na segunda-feira. Dia 13, com o Rodrigo de novo, em São Paulo. Na minha casa. Depois, no dia 16... Na casa dele. Pronto. Tá. O senhor lembra o interesse da casa dele? Do Rodrigo? É. Eu tenho, no meu de cabeça, é na... É que... É QI 25... Essa é... É QI... É QI 25... Eu tenho. Tá, depois o senhor fornece. Mas é lá no sul, lá no norte? Lá no sul. Mais ou menos, o professor... Próximo evento. Próximo evento. Isso encerra o assunto PMDB da câmera. Isso. Pronto. Ok. Agora, o senhor vai falar de um evento que... Teve outro evento que eu... Também registrou. Registrei também, trouxe aqui pra vocês, que, enfim... É... Do senador, do Aécio. Aécio, né? É... O qual eu conheci ele na campanha de 2014. Nós fomos o maior doador de campanha deles. É... Em 2015... Ele seguiu precisando de dinheiro, eu acabei através da compra de um prédio, um prédio, não sei como lá em Belo Horizonte, por 17 milhões, esse dinheiro chegou nas mãos dele. Aí, depois, no ano seguinte, em 2016, eles disseram que esses 17 milhões eram pra pagar restos de campanha e tal. Que já tinha acabado a eleição. Que já tinha, era. A eleição foi em 2014. E a eleição de 2014 também teve um monte de encaixadores. Esse imóvel, foi uma compra normal ou o imóvel que tá dando pra esse mercado, foi ou não? Foi. Precisava de 17 milhões e tinha um imóvel que dava pra fazer de conta que valia 17 milhões. É, enfim. Foi, houve um superfatoramento do imóvel pra justificar essa repartida, né? A gente já, a gente não tava atrás de comprar um imóvel em Belo Horizonte, por... E de quem que era esse imóvel, você se recorda? Então, era do jornal. A gente, depois, fornece. Ah, tá. Não, só pra saber, mas é uma pessoa... Uma pessoa ligada a ele. Quem indicou pra compra do imóvel foi o Alves Sérgio. Foi o Alves Sérgio. Tá. Aí, é uma pessoa ligada, ele é um amigo dele. Que tem esse imóvel. Aí, esse dinheiro deve ter chegado na mão dele de alguma forma. Tá. E aí, no ano... Um detalhe, mas chegou na mão... Mas como é que foi o pagamento pro dono imóvel? Foi, foi legal. Foi dentro, via... Vaz, com isso, né? De acordo com a escritação. Edmina. Edmina. Edmina, tá. Aí, tudo bem. De alguma forma, chegou na mão do senador e... Isso. E aí, quando foi em 2016, um dia na casa dele, ele me pediu 5 milhões lá. E eu não dei. E logo, começou as investigações em cima de mim. Eu até chamei esse amigo dele, o Flávio. E pedi pro Flávio, pedi a ele, pelo amor de Deus, parar de me pedir dinheiro. Porque eu já tava sendo investigado e ele lá... É Flávio de quê? Eu não lembro. Depois eu posso te dar o nome. Flávio Jacques Carneiro. Flávio Carneiro. Flávio Carneiro. É, sabe. Aí, o senhor pediu pra não... E aí, eu pedi o Flávio, eu falei, Flávio, pede o Aécio lá, pô, ele me pediu 5 milhões lá pra pagar advogado, mas eu não posso, eu tô sendo investigado. Já tinha começado a ser investigado na CEPES. Sim. Na Operação CEPES. É. Aí, ele foi, acho que falou com o Aécio, porque tanto é que o Aécio parou de me ligar, nunca mais me ligou. Aí, quando foi... Aí, tinha sumido, o Aécio tinha sumido. Quando foi agora, em janeiro, quando foi agora em janeiro ou fevereiro? Em fevereiro, eu recebo, enfim, uma ligação de um amigo em comum... Fevereiro de 2017. Isso. É, de 2017. Eu recebo uma ligação de um amigo em comum, dizendo assim, Joésio, você tem como receber uma pessoa sábado? Eu não sabia quem era nem nada, mas como era uma pessoa conhecida minha, eu disse, ué, tem. Enfim, eu estava até na escola, nós temos uma escola, um projeto social nosso, eu estava lá no salo e tal, chegou a pessoa, quando eu vejo, se apresenta como Andréa Neves, irmã do Aécio. Aí, ela foi lá, me disse, com a Aécio mandou me procurar e tal, precisava de 2 milhões para pagar advogado. E que seriam advogados que a gente já trabalhava. Na época, eu tomei nota lá e eu disse, Andréa, me dá teu número aqui, deixa eu ver, deixa eu pensar, porque pagar nota de advogado não dá mais, porque eu já estou mais do que investigado e ainda ter superfaturamento de advogado por serviço não prestado, para poder, esse negócio vai dar errado. inclusive, eu avisei a ela que no fundo nós precisávamos era arrumar, tentar arrumar, maquiar, fazer uns contratos fictícios ali para tentar dar ar de legalidade do que a gente tinha feito em 1914, na campanha, que teve um monte de coisa ilegal lá que a gente fez na época da campanha. Aí ela entendeu e tal, tudo bem, eu sei que eu sumi, eu não fiz nada, o primo do Aécio procurou a pessoa que trabalha comigo e aí falou, cobrando, falou, é o Fred, é o Fred que procurou o Ricardo, aí o Fred procurou o Ricardo, o Ricardo procurou o Fred, alguma coisa assim, para acertar esses contratos, esses negócios. Aí, lá no meio da conversa, discutiram como acertar esses contratos fictícios e tal, eles, o Fred cobrou de novo. E aí o Ricardo veio me cobrar, foi quando eu falei, eu falei, Ricardo, eu, é o seguinte, eu só converso esse assunto com o Aécio, eu não conheço a irmã dele, ele manda a irmã dele num sábado, eu vim me procurar, se o Aécio fala comigo, eu posso pensar o que fazer, mas se o Aécio falar comigo, eu não vou fazer. Tá bem. Eu falei isso, teve um sábado, um domingo, eu não entendi bem, a André me liga, me perguntando se eu ia ao Rio de Janeiro, se eu estava indo no Rio. Eu falei, não, André, eu não estou indo no Rio, eu estava em viagem. Eu falei, ah, não, então eu confundi e tal. Como é que faz aquele negócio? Eu disse, olha, eu preciso falar com o teu irmão. Assim, eu acho que o Ricardo com o Fred lá, marcou na sexta-feira seguinte. 24. Você lembra o dia? Dia 24. Dia de março. De março. É, na sexta-feira. Tá, então pronto, dia 24 de março. Aí eu estava, eu tinha até feito uma viagem, eu cheguei atrasado, foi um dia que deu uma chuva tremenda, eu pousei e na realidade, eu pousei, aí eu estava indo lá no hotel, o NIC, onde era o endereço, no NIC, ó, procura, vai lá no NIC, vai estar lá. Aí eu estava em São Paulo. Aí eu liguei para a André, dizendo que eu ia atrasar, primeiro mandei uma mensagem, dizendo que, ó, eu vou chegar às seis horas, eu vou chegar às seis e meia, ela disse, ok, ele está aguardando, daqui a pouco eu cheguei até, a chegar perto do hotel ali, eu mandei outra mensagem, eu liguei para ela, disse, ó, André, eu tinha uma viagem para Nova York nesse dia à noite. Falei, André, eu acho que eu não vou conseguir ir lá encontrar o Aécio, porque eu tenho uma viagem para Nova York e eu estou enrolado aqui e ela no telefone se mostrou exaltada, dizendo, ah, não é possível, tal, me fala isso. Aí eu falei, não, tudo bem, deixa eu ver se atraso que eu vou para Nova York, eu vou lá. O senhor tem a gente essa ligação dela? Eu tenho mensagem de texto, e ligação deve ter, as ligações, eu tenho a mensagem que eu mandei para ela, que ela me mandou. O senhor vai fornecer isso para nós. Com certeza. Aí, aí eu falei, tá bom, então eu vou lá. Cheguei lá, já tinha uma pessoa, eu devia trabalhar com ele, me esperando, eu subi no quarto, no sétimo andar, aí cheguei lá, enfim, ele estava meio exaltado, acho que falando com algum repórter, porque alguém... Quando o senhor subiu, o senhor subiu direto ou se identificou na porta? Não, eu subi direto, tinha alguma pessoa me esperando lá na porta já, do hotel, quando eu cheguei, essa pessoa que eu não conheço, deve trabalhar com ele, já me levou direto, subiu, eu não fiz registro nenhum. O senhor chegou com o seu carro? Com o meu carro, parei no pallet e subi. Tá. Aí subi, fui direto lá, cheguei lá, ele estava meio exaltado, acho que falando com algum repórter, algum jornalista sobre algum problema, acho que sobre a delação da Odebrecht. Daí desligou e tal, ainda reclamou que o pessoal da Odebrecht delatou ele e tal, enfim, eu fiquei calado, ele sentou, acalmou um pouco lá e aí se deu, nós começamos a conversar. E qual foi o primeiro ponto para adiar a conversa? Então, basicamente, a conversa com o Aécio... O senhor, o que que te marcou foi ele? Ele que tinha uma pauta ou o senhor também tinha uma pauta? É porque ele queria os dois milhões, né? Mas antes de tocar esse tema, ele falou de alguma coisa quando ele desligou? Qual foi o comentário dele, se eu puder? Então, com o Aécio, primeiro ele se mostrou bastante incomodado com o negócio da delação da Odebrecht, depois ele fez comentários em relação à necessidade que ele tinha conversado com o Rodrigo, tinha conversado com o presidente Michel na necessidade... Rodrigo com o Rodrigo. O Rodrigo Maia, né? O Rodrigo Maia, o presidente que eu conheço, que eu não conheço. Aí, passando aí, falando que o negócio do abuso de autoridade, que tinha que aprovar o abuso de autoridade, tinha que aprovar o negócio do Caixa 2 para poder resolver os problemas, se livrar desses problemas e tal. Aprovar o negócio do Caixa 2 é o quê? É a lei, né, do Caixa 2, para instiar o Caixa 2, para resolver. Inclusive, eu comentei com ele, eu falei, pois é, ô, Aécio. Inclusive, porque é o seguinte, eu relatei para ele, eu falei, até chamei o teu pessoal lá, o teu primo, o pessoal, está reunido lá, vendo como é que nós vamos fazer os contratos fictícios ali para dar a arte de normalidade naquilo, porque, enfim, eu expliquei para ele que tem vários, tem de publicidade, tem de pesquisa, tem de toda a natureza, da época da campanha, de 2014. Eu expliquei para ele que, apesar do Lúcio Funaro estar preso, a única coisa que está dando certo até agora é um contrato fictício que eu tenho com o Lúcio, de 100 milhões e que eu falo da imprensa que tem esse contrato e tal, né, enfim. Aí eu falei, olha, tem que dar arma de normalidade. Ele falou, não, mas vamos ter, ele dizia que terça-feira seguinte, estava acertado que ia passar a lei do Caixa 2 e ia estar tudo resolvido e tal. Eu falei, pois é, mas depois tem a questão do abuso de autoridade. Eu falei, é, realmente e tal, enfim, se deu nesse ano. Logo em seguida eu falei para ele agora dos 2 milhões, eu expliquei para ele que não dá para pagar advogado, que ia ser mais, remontar mais problemas. Eu sugeri a ele que pague em dinheiro. Eu falei para ele, ele falou, mas como pague? Eu disse, se for você que vai receber, eu pago pessoalmente. Se for alguém, eu mando alguém. Se for alguém que trabalha contigo, eu mando alguém que trabalha comigo. Resolvendo ali, ele nominou que seria o Fred, que iria cuidar disso, terminado. Fred é sim. Fred é o primo dele. Terminado a história dos 2 milhões, que ia ser tranches de 500 mil por semana. Então seriam 4 pagamentos de 500 mil. 4 pagamentos de 500 mil, isso. Não semanais consecutivos, porque a gente tem dificuldade de arrumar dinheiro. Tanto dinheiro assim. Então deixa para marcar, mas tem uma periodicidade já definida? Não. Não, liga, combina. É combinado entre você e o Aécio ou entre o... Entre eu e o Aécio, que está combinado. A operacionalização se dá com o Fred e o Ricardo. Isso, agora o Aécio não se mete mais porque o... A decisão foi tomada... Foi tomada os 2 milhões, vai ser dinheiro, vai ser o Fred e vai ser o Ricardo. Aí os dois se acertam. Desse valor, já houve algum pagamento? Teve acho que um. Teve o primeiro. O acerto foi dia 24. Dia 24. Esse primeiro pagamento, você sabe quanto foi? Acho que foi ontem. Ontem, ontem. Você completizou mesmo? Quatro. Não, tá. Quem fez o pagamento da sua parte? Foi o Ricardo. O Ricardo, que vai estar depoimento ainda. Esse dinheiro, como é que foi... O senhor sabe detalhes? Como é que foi gerado o dinheiro? Foi em espécie, né? É em espécie. É recebimento dos nossos. A gente recebe muito... A gente recebe na Cora Local, mas recebe em espécie. E onde é que foi pago isso? Em que local? Puxa, eu não sei os detalhes. Tem que ver com o Ricardo. Eu estava viajando, estava fora. O que mais que foi tratado nessa... Eu tenho uma questão. Esses dois milhões, a irmã relata que era para pagar um advogado que ele estava precisando. Dois advogados. Ou era para receber por intermédio um advogado? O que eu quero dizer é o seguinte. Ele já chegou a pedir dinheiro para pagar a dívida de campanha, etc. Esses dois milhões, ele disse para quem ele queria usar? Ou ele... Usar o advogado seria um instrumento para... Eu não sei. Para transitar esse dinheiro. Mas quando pede sempre é para pagar alguma coisa, para o que o senhor falou. Ou é a dívida passar de campanha, é para começar a campanha. Me pôs o que estiver errado. O senhor falou mais cedo que era para inserir isso numa nota de advogado que ele trabalhava ou não, senhor? Isso. É para pegar um advogado que tinha trabalhado conosco. Superfatura. Superfatura, põe mais de um milhão. Só que isso aí eu não aceitei. Ele falou, não, isso não dá. Vamos tentar pagar. Inserir os advogados? Eu não lembro de cabeça. Se for importante, eu pego. Eu tento pegar. Se eu puder trazer depois quem é, quem seriam os advogados. Ele me falou, né? Eu não sou ligado a ele. Eu não conheço os advogados. O Ricardo sabe? Pode ser que saiba. Tenho que perguntar para ele. É... Então tá. Mas aí tem... Não sei se esse nome está mencionado nos áudios. Não lembro. Acho que não. Bem. Depois que der consultado a mim. É... Nós verificamos. É... Outra coisa. Qual o mais? É porque eu nem dei assunto ao advogado. Porque a gente já está cheio de problema nas notas passadas. Não é precisando... Enfim, aí falou, pô, eu não posso gerar mais problema ainda. Tá. Qual o tema que foi tratado nessa conversa? Depois do 2 milhões? É. Pronto. Aí encerrou então a questão do 2 milhões. Eu fui falar... Eu fui perguntar a ele, consultar a ele sobre a Vale. Porque na realidade... Deixa eu voltar um ponto aqui. Quando a irmã dele me pediu o 2 milhões... Já que a gente... Outro tema passado. Porque ele chegou a comentar duas... Dois... Duas leis. Uma seria a... De abuso de autoridade. Lei de abuso de autoridade. Que tinha que aprovar. E a do... O que falou que também... E a do caixa 2. E a do caixa 2. Que era uma anistia geral e tal. Pronto. Isso. O que mais que ele falou? Isso estava sendo feito de que forma? E se está sendo feito ou está sendo concretizado? Em que pé que está isso? Ele me disse que iria ser votado esse negócio terça-feira. Ele já tinha conversado com o Rodrigo Maia. Que tinha falado com o presidente Michel Temer. Ele disse que estava articulado. Dizia ele que não fazia outra coisa. A não ser isso. A cuidar dessa situação. Da tentativa de aprovar essas medidas. Essas duas medidas. E ele falou mais como é que seria feito. Especialmente essa da anistia. Essa da anistia seria para pagar. Para tentar minorar os efeitos da... Inclusive dessa delação da... O senhor comentou isso. Ele deu mais algum detalhe? De quem mais estava inserido nesse contexto de aprovação de medidas legislativas? Não. Então voltando. Qual o segundo tema? O senhor estava mencionando. Eu me interrompo. Então eu passo essa questão. Eu... Porque voltando lá. O dia que a André me procurou. Ela me pediu esses 2 milhões. E me pediu... E me sujei. E me falou que precisava de outros 40 milhões. E que os 40 milhões... A mãe dela tinha um apartamento no Rio de Janeiro. O senhor não queria comprar esse apartamento. Para poder... E parece que o apartamento existe realmente. E ela queria... Eu não sei se vale os 40 milhões. Mas aí... Eu nem fui lá, nem nada. Isso aí eu não... Esse apartamento seria de quem? Isso que é da mãe dela. Onde a mãe dela mora. Onde a mãe dos dois, né? Doeste. Isso. É a mãe deles. E... Ela precisava... Eles estavam... Estavam precisando de 40 milhões e sugeriram... E sugeriram que comprassem o apartamento da mãe com 40 milhões. Não sei se... Parece uma história... Similar... É similar ao do prédio. Do prédio de Belo Horizonte. Sim, ela falou isso. Aí por causa dos 40 milhões eu falei para o Aécio. Eu falei, Aécio, eu fiquei sabendo que você é que está nominando o presidente da Vale. Companhia Vale. Ex-Vale do Redoso. Isso, ex-Vale do Redoso. Aí ele foi e me confirmou. Disse, é realmente, é isso mesmo. Aí eu falei, olha... Tem uma pessoa que é o Dida, que é o ex-presidente da Petrobras, que é o ex-presidente do Brasil. Edmar Bendinho. Bendinho, né? Bendinho. Bendinho. Qual é o nome dele? Aldemir. 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 Isso. Conhece como Dida. Dida, é o Dida. Eu falei, olha... A André tinha me falado dos 40 milhões, negócio do apartamento. Agora tem aí a presidência da Vale. De repente, você nomina o Dida e que... É... É... Lá com... É... Com a... A... O domínio da Vale, a gente, de repente, resolve... O problema dos 40 milhões, porque deve ter muito negócio ali na Vale para fazer. Ou seja, faria mais ou menos o senhor já narrou aqui, é... do... da usina, da caixa de conota, para gerar, fazer um negócio e gerar uma propina. É como o Brasil funcionou hoje. Os políticos... É... Não existe nenhum outro interesse de nenhum político indicar um cargo, se não for para receber vantagem financeira, através do receber propina ali por malfeitos. Enfim, isso aconteceu na caixa, isso aconteceu no FFTS, isso aconteceu... E o Pendini foi um nome que o senhor indicou, então, porque ele é uma pessoa que trabalharia nessa... Não, eu estava falando isso, eu estava falando isso, num contexto de possibilidade de fazer. Aí eu falei, ó... Vamos fazer, porque aí ao invés de eu comprar o apartamento, a gente constrói, tal, tudo bem. Aí na hora de pronto ele disse assim, não, 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 mas não pode, porque eu já nominei. Eu já coloquei uma pessoa lá, não posso te falar o nome, porque... Falou que ele, na verdade, já tinha indicado. Já tinha indicado, não tinha saído ainda, era sexta-feira, disse que o nome ia sair segunda-feira, e parece que saiu mesmo. Aí foi, segunda-feira, saiu o nome, aí eu entendi o que foi o presidente lá, voltando. Aí eu falei para ele, aí ele falou, não, aqui não dá. Que o presidente tal, diz ele que... Manipulou. É, eu não entendo como, parece que a Vale tem uma governança para ter independência na eleição, na escolha do presidente. Mas parece que eles têm algum jeito de fraudar esse troço e virar presidente alguém com nominação política. Ou seja, a Vale deve recrutar no mercado alguém. É, mas eles manipulam esse sistema aí para poder virar presidente e o indicado. A ação política. Ele me explicou isso. Ele disse, olha, nós fizemos de um jeito lá, que em tese é algo independente, mas na prática o candidato da gente vira um candidato e acaba ganhando. Aí, ele me explicou isso, mas me explicou de pronto que eu poderia escolher qualquer uma das quatro diretorias, qualquer uma das quatro diretorias, que eu escolhesse lá e tal, que eu botava quem eu quisesse, se fosse o Dida eu botava o Dida ou pronto. Enfim, aí eu não conheço a Vale, eu não conheço a diretoria. Eu falei, ô, o Aécio, tá bom, deixa eu pensar. Aí ele fez muita questão de dizer, ó, esse negócio de 40 milhões esquece, fala por Dida esquecer disso. É o seguinte, todo o meu assunto é com você, falando em relação a mim. Todo o assunto, acerto, eu não quero ter relação e contato com outra pessoa, quero, vamos dizer, nesse contexto, não, não, tá bom, tá bem, já entendi. E aí ficou assim, o negócio da diretoria da Vale para poder ser, de repente, a solução para gerar o tal dos 40 milhões e coisa. E aí, basicamente, acho que no geral foi isso. Aí depois, então eu tenho que pegar o áudio e lembrar de outros detalhes. Mais alguma coisa? Galera? Pedro? Eu só tenho, na verdade, uma dúvida lá atrás, voltando ao primeiro tema, você falou que tinha um esquema, tem um dever da química. Isso. Lá atrás do primeiro tema. Isso. Na hora em que eu estava fazendo as notas aqui, o senhor falou que havia alguns envolvidos, que o senhor sabia, nominou o presidente Michel Temer, nominou mais algumas pessoas. E de nada, mas o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, tem conhecimento de quem seria, que participaria disso? Então, eu posso falar só dos que eu, efetivamente, fiz negócio, que é com o presidente Michel, com o Eduardo e com o Lúcio. Só faz, com o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha e o Lúcio Cunha. Isso, isso é do que eu tenho conhecimento. Ok. Agora, que eu tenho conhecimento também, que o Michel Temer foi quem, o presidente Michel, é quem nominou o Wagner Rossi na época. E ele é que nominou todos os ministros da agricultura, até antes da Cátia Abril. Foi a nominação dele. Eu ouço na imprensa que o ministro Eliseu Padilha, que eu nunca tive, eu conheço ele, mas nunca tratei de nada ilícito com ele. Aí, tive já com, eu conheço o Moreira Franco, o que eu, o meu, a minha vista aqui, é o grupo do presidente Michel, né? Aqui é o Moreira, o Eliseu Padilha, o Gedel, o que eu ouço na imprensa, né? Agora, negócio, desse grupo, o negócio era através do Eduardo Cunha. Tem mais um ex-parlamentar desse grupo? O senhor já teve algum tipo de negócio com o ex-deputado Henrique Eduardo? Não, também não, mas eu sei que é do grupo, eu ouço falar e sei, já ouvi deles ali, né? Na realidade, na realidade, complementando aqui, tá? Eu ouvi isso, não é só da imprensa, né? Eu já ouvi isso deles. De que esse é o grupo deles. Entendi. Só para finalizar, porque a gente está falando de relação pessoal, o Lúcio, o senhor conheceu como? Conheci em 2011, através de um amigo em comum, que foi assim que eu dei entrada no pedido do FIA FGTS. Na época, eu achei que tinha sido uma coincidência. Hoje, eu acredito que não foi coincidência. Eu dei entrada no pedido do financiamento do FIA FGTS, eu não conhecia o Lúcio, nem ninguém. Na semana seguinte, aparece um amigo em comum. Foi lá no meu escritório, dizia, Wesley, tem uma pessoa que era a gente conhecer. Aí foi lá, me apresentou, falou, esse rapaz chama o Lúcio Funaro, ele quer te conhecer, eu não sei o que é, saiu da sala e me deixou sozinho com o Lúcio. Aí o Lúcio veio dizer, ah, você deu entrada lá no FIA FGTS, no pedido. Eu tenho como lhe ajudar, eu tenho pessoas lá e tal, e se referiu a Fábio Cleto. Foi daí pra frente, é que isso acabou virando o modus operandi do Lúcio e do Eduardo, e que eu entendo, do grupo ali, que é, ficam mapeando aonde você faz negócio, aonde você, negócio legítimo seu no dia a dia. Vamos dizer, esse negócio do FIA FGTS, nós construímos a fábrica. A fábrica existe, construiu, não foi desviado o dinheiro, a gente paga o juro, tá lá. Só que, assim como os outros, eles ficam mapeando aonde é que você tem problema, escolha, desculpa, onde é que você tem negócio, eles vão lá, criam problema, criam dificuldade, você faz um acerto com eles, aí a coisa anda. Basicamente, esse é o modus operandi dessa turma. Então, é, o senhor quer falar mais alguma coisa sobre esse tema, porque a gente ainda depois tem outros... Não, não quero que... Tem mais alguma gravação que o senhor queira mencionar? Não, não. Tá, então vamos encerrar esse termo, termo 2, dia 7 de abril de 2017. Tchau, gente. Tchau, gente.